Música Ai, gente, não aguento mais ficar em casa Eu também já não aguento mais ficar em casa Como é que a gente vai fazer pra sair de casa? Não tô mais aguentando ficar aqui Nossa, Davi, que bagunça de quarto, menino O pessoal tá inaugurando uma praça ali, linda Tem até drone Drone? Pessoal, eu sei um jeito pra gente sair Sair? Só se for fugindo, Davi Não, gente, eu não vou fugir Fugir? Como é que fugir? Não, fugir, não A gente vai voar Me poupe, Davi, como é que a gente vai voar? Voar, você vai voar? Moço, que maneiro é voar Voar? Vamos pegar todo o dinheiro que a gente juntou E vamos comprar um drone Um drone? Então nós vamos voar? Vamos voar! Olha só o que acabou de chegar Agora eu vou abrir Agora eu vou abrir Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.